Galera, o pessoal da EA Motive mostrou um pouco mais de gameplay do Dead Space Remake e é lógico que eu vou trazer esse gameplay aqui para vocês, trazendo todos os detalhes desse showcase visual e técnico que os caras fizeram. Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games, tudo bem com vocês pessoal? Estamos aqui para mais um vídeo dessa vez e mais uma vez depois de seis meses aí mais ou menos né? Desde o anúncio do Dead Space Remake, meu Deus, quanto tempo faz cara, quanto tempo tá passando? Galera, obrigado pela audiência de sempre, obrigado pela força, pelo apoio, se você tá chegando agora, acompanha o vídeo até o final, se ele te entreter, se você gostar e sim lá no final você deixa o seu like, aproveita, não esquece de se inscrever e ativar o seu sininho das notificações para os próximos, tem muitos ainda para ouvir, se Deus quiser. Galera, verdade que já fazem seis meses desde a nossa última atualização de Dead Space Remake, aliás, vou deixar esse vídeo sugerido para vocês, quem quiser conferir foi na época do anúncio do jogo, do remake. E agora, como eu falei para vocês, os produtores trouxeram novidades para a gente, atualização do projeto, com gameplay também, lógico. Começando pela data de lançamento, o jogo chega em 2023, galera, a gente não tem uma data, um dia específico, mas ele chega sim o ano que vem. Para vocês terem noção, eles tinham planejado lançar o jogo, agora em outubro de 2022, a gente já colocaria as nossas mãos nessa delícia, só que os caras resolveram adiar por conta de polimento, melhorar o jogo, fazer o que tem que ser feito, melhor assim, né galera? E lançar o game no ano de 2023. Então eu acredito que o Dead Space Remake deve chegar aí nos primeiros meses de 2023 e tomara que tenha ótimas vendas. Isso porque o projeto parece ser muito legal, galera, muito interessante. E a gente sabe que um projeto desse para ter uma sequência, um remake do Dead Space 2, por exemplo, esse remake do primeiro tem que vender muito bem. A gente viu o que aconteceu com Resident Evil, por exemplo, Resident Evil 2 Remake, um sucesso, vendeu muito bem. A Capcom, na sequência, embalou o terceiro. Bom, assim que funciona a vida, né? Vamos lá. Os desenvolvedores fizeram uma transmissão mostrando o gameplay e comentando sobre esse gameplay, sobre o jogo de forma geral. Lembrando que aqui a gente tá vendo uma pré-alpha do jogo. E aqui o jogo tá literalmente numa fase de desenvolvimento e vai receber com certeza muitas melhorias. A gente ouviu muitas críticas recentemente ao estúdio. Poxa, isso aqui é um remake? É um remaster? O que exatamente os caras estão fazendo, já que tá muito parecido? Olha, vocês vão ver que tem muito mais nesse jogo para ser um remake do que um remaster. Vocês sabem que o Dead Space é um jogo de terror, suspense, survival horror. Mais ou menos naquela pegada, creio que foi muito influenciado na última época, pelo Resident Evil 4. Pelo início de Resident Evil ali, com um pouco mais de pitada de ação. O 1 na medida certa. E nessa apresentação do remake, os caras focaram, por exemplo, nos sons do jogo que chega a dar calafrios, velho. Eles mostraram ali a respiração do Isaac. Quando ele tá em movimento, quando ele não tá, quando ele tá em perigo. Então, os caras estão colocando várias pitadas realistas nesse game, pra nossa imersão ser muito grande na hora do horror. Pra gente sentir a adrenalina de tá ali naquele ambiente. Vou colocar pra vocês ouvirem aí, pra vocês sentirem o drama. O som é algo muito importante nesse jogo. Isso porque a gente tá praticamente sozinho aqui. É um lugar abandonado no espaço, praticamente sem sobreviventes, velho. Então, qualquer barulhinho, qualquer sussurro, vai deixar você atento ali, com relação, por exemplo, aos necromorfos. Tudo isso porque os caras estão usando uma nova tecnologia aqui, que a gente vai ouvir em tempo real, as mudanças dos sons emitidos pelo Isaac, o protagonista, durante o gameplay. O ritmo cardíaco, por exemplo, a respiração. Mudanças dependendo do tipo de diálogo que ele tá com quem. Então, eu vou deixar um vídeo pra vocês terem uma noção disso, um trecho. Ele chamando uma personagem do jogo, andando, correndo, machucado, pra vocês sentirem a diferença na entonação de voz, na respiração. Massa demais, velho. Nicole? É eu. Nicole? É eu. Que massa isso aqui, cara. Ele ofegante, de repente, parando ali, a respiração sincronizada com a animação do boneco, muito bom. Eles mostraram também um pouco dos sons das armas, e a qualidade desses sons pode evoluir até a versão final do jogo, trazendo uma sensação muito mais brutal dentro do gameplay. Vocês vão perceber que tem algumas diferenças, coisas lógico. Aliás, os caras estão fazendo pequenas mudanças nesse remake, que não fere a obra original. A gente tá vendo que ele tá muito parecido com o game original da época. Então, a gente vai cortar necromorfo na horizontal, na vertical. O ritmo dos tiros estão um pouquinho diferente só. A gente viu alguns trechos de gameplay dentro do capítulo 1, e percebemos aqui que temos várias diferenças, várias melhorias. Isso falando do visual, né galera? Obviamente, lógico, tinha que ser, né Lucas? Se vocês forem reparar, a tonalidade dessa vez aqui do ambiente é muito mais fria, muito mais sombria, demonstrando ser um lugar bem mais hostil pra gente. Ao contrário daquele amarelão do jogo original. E finalmente a gente viu um combate aqui com o necromorfo. O bichão chegou aqui se movendo aparentemente muito mais rápido do que ele se movia lá no original. Tá muito mais realista o bicho. E a tá cortadora de plasma aqui torando, né galera? É membro que voa pra todo lado, rapaz. Então, esse remake aqui, galera, ele tá funcionando mais ou menos como o remake do Resident Evil 1 funcionou na época. O game praticamente é a mesma coisa, melhorado se tornando aí praticamente uma versão definitiva. E a história é um pouco ampliada, por exemplo, a Lisa Trevor. Vamos ver se vai ser o no caso do Dead Space com relação à história, principalmente com relação ao personagem principal, o Isaac. Se eles vão desenvolver ele nesse game aqui de uma forma melhor. Os caras prometeram mais conteúdo pra maio dessa vez, ressaltando ainda mais a arte do jogo, a nave. Então, quem sabe a gente não vê novas zonas nessa nave? Ali também as mecânicas de gameplay na gravidade zero, já que a gente tá falando de um game de duas gerações passadas, galera. Tinha limitações. E agora os caras estão aí com hardware potente, fresquinho, pra explorar. Só não espero ficar com tanto enjoo como eu fiquei lá no Dead Space 1, nessas partes aí de gravidade zero. Ô labirintite! Galera, e aí o que vocês acharam? Eu sinceramente, às vezes eu fico meio assim, cara, será que esse jogo tá muito parecido com o original? Parece que a gente não teve assim uma grande evolução, né? Às vezes eu fico pensando ao mesmo tempo que com essas mudanças no visual, das cores, dos inimigos, tudo mais refinado que mudou sim. Eu acho que no final, sinceramente, essas melhoras técnicas vão fazer muita diferença nesse remake, que tem a intenção de seguir, respeitar aquela obra original que a gente jogou no Playstation 3 e no Xbox. Mas é lógico, eu vou esperar vocês nos comentários. Obrigado pelo apoio de sempre, pela audiência de sempre. Eu sabia que você que chegou agora iria gostar desse vídeo. Obrigado pelo like, aproveita, não esquece de se inscrever e ativar o seu sino das notificações para os próximos. É isso, galera. Um beijo, um abraço. Fui, pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.